E hoje é sexta-feira, minha amiga, sexta-feira! Minha amiga, minha querida amiga humana, mulheres vaidosas do meu país, hoje é dia de... Que música? É jazz? Tu já viu ninguém se depilar ouvindo jazz? É música de recepção de consultório, né? Tire, pode tirar a turn. Hoje é dia de bater a gilete no box. Hoje é dia de bater a gilete na pia. Hoje é dia... Não cega, não. Hoje é dia de bater a gilete no azulejo. Aê! Mulher do meu Brasil, mulheres do meu Brasil, depilem-se, cuidem-se. Mulher que não rapa o sovaco, que não rapa o tabacho aqui pra baixo, aqui das pernas, embaixo. O que tá embaixo. Isso é falta de higiene, viu? É falta de higiene, viu? Isso é feio, viu? As peludas seminase aí... Nem pedreiro olha, nem amarizia come. Muito obrigado por sua audiência. Mas muito obrigado mesmo à audiência crescente no Brasil. E quero agradecer mais ainda as pessoas que nos acompanharam sábado passado na nossa live, no canal da TV A Crítica e também no SJR Live. Nós passamos de 500 mil views logo após o programa acabar a live. Não foi isso, Alonso? Me confirma, por favor. Logo após, já tinha mais de meio milhão de views. Quase meio milhão. Então, estamos no caminho certo, né? Muito obrigado a você. E hoje já está liberada no canal... Coloca o canal do Siqueira aqui, o YouTube do Siqueira, por favor. Já está liberada aqui no canal do Siqueira, aqui, ó. A live... Live não. Olha os mortos. Já passou? Né? Só ao vivo. Ao vivo. Não que não é ao vivo. Já passou, tá gravado lá. A gente botou, subiu hoje, tá lá. Quer assistir? Ó, você que perdeu, perdeu nada. Mas se quiser ver, vá lá. A responsabilidade é a sua. Não tem nada a ver com isso. Tá aqui, ó. Siqueira Júnior, meu canal no YouTube. Voltou depois de... Me deram umas férias forçadas, né? Deputado de Castigo, pessoal do YouTube. De 15 dias. Mas voltou, né? Agora tá... Tá tudo aqui. Voltou ontem. É, Merson, já tá no ar. Subiu? Pronto. Subiu mesmo? Subiu. Somos. Sóbia, né? Mas vamos lá.